A nova Bolsa de Valores do Rio foi anunciada esta semana, inclusive com vídeos engraçadinhos do prefeito da cidade. Mas a história é mais antiga do que parece, vamos aprofundar neste vídeo. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. O Rio de Janeiro já teve uma Bolsa de Valores, a BVRJ, que foi inaugurada ainda no Brasil Colônia, em 1820. No começo, os negócios se resumiam a câmbio, mercadorias, gados, seguros, fretes de navio e até escravos. A terrível prática da escravidão só foi abolida em 1888. Desde então, a Bolsa de Valores foi mudando junto com a sociedade, assumindo no século XX o papel que tem hoje de mercado de ações. A BVRJ foi o palco das privatizações do Plano Real, na década de 90, onde os títulos das empresas estatais foram abertos ao público. A Bolsa do Rio foi perdendo relevância para a Bovespa, de São Paulo, e em 2000, suas últimas ações foram transferidas para lá. O mesmo aconteceu com a BOVMESB, Bolsa de Valores de Minas, Espírito Santo e Brasília. Desde então, o Brasil ficou somente com a Bolsa de São Paulo, chamada atualmente de B3, Brasil Bolsa Balcão. Finalmente, depois de 20 anos, parece que será criada uma nova Bolsa de Valores no Brasil. A America Training Group, a ATG, planeja abrir uma Bolsa de Valores na terra carioca. Apesar do nome em inglês, a empresa também é carioca. Para quem não acompanha o assunto, parece que a ideia é novidade. Mas a ATG foi fundada há 15 anos, em 2010, com o intuito de criar uma Bolsa de Valores para concorrer com a BMW Bovespa, atual B3. Vamos passar por essa história para entender quem é a ATG, e por que demorou tanto tempo para que o projeto pudesse ser realizado. A ATG foi fundada em 2010, com o intuito de criar uma nova Bolsa de Valores no Brasil. Para se financiar, a empresa recebeu investimentos dos fundos de pensão dos Correios, Postales e Serpros. Em 2018, a Operação Lava Jato acusou fraude nesse financiamento, e prendeu preventivamente o fundador da empresa, Arthur Machado. Segundo a Operação, Arthur dava propina para agentes dos fundos, para conseguir financiamento. Em 2023, a Justiça entendeu que não havia provas suficientes e arquivou o caso. Como não há provas, partimos do pressuposto da inocência dos envolvidos. De qualquer forma, ficamos com a pulga atrás da orelha em relação aos fundos de pensão dos Correios. Como o Correios é uma empresa estatal, em última instância o dinheiro aplicado em fundos de pensão é dinheiro público. Você confia que os investimentos são feitos pensando no maior retorno possível? Ou será que as decisões são tomadas por fatores políticos, ou pessoais? Quando o dono do dinheiro está muito longe, que é o caso do dinheiro público, os incentivos não são para o gasto responsável. Outro fator importante na história da empresa foi a briga judicial entre a ATG e a B3. Eles levaram o caso para uma arbitragem, ou seja, justiça privada, para discutir os preços que a B3 estava cobrando para usar a sua infraestrutura. Isso estava inviabilizando a criação de uma nova bolsa de valores no Brasil. No final, a B3 teve que ceder. Até então, parece tudo certo, já que são empresas privadas usando um intermediário privado. As relações, num primeiro momento, parecem voluntárias. O problema é que a arbitragem só foi feita por causa de uma decisão anterior do CAD. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Sua função é julgar condutas anticompetitivas de empresas para evitar monopólios. O CAD definiu que a B3 era obrigada a prestar serviços a terceiros, e em caso de discordância de preços, o caso deveria ser resolvido em arbitragem. Foi exatamente o que aconteceu. Desta forma, pode-se perceber que o negócio entre a B3 e a ATG não foi voluntário. Somente uma das partes estava se beneficiando com o negócio. A outra foi forçada por um órgão governamental a participar. Logicamente, o CAD ou qualquer órgão desse tipo não pode existir num livre mercado. Não há a menor necessidade em criar órgãos de defesa econômica, pois a economia não precisa ser defendida do próprio mercado. O mercado é exatamente a economia acontecendo de forma natural. É verdade que em muitos casos, a concorrência é melhor para todos, já que ela tende a reduzir os preços e aumentar os salários. No entanto, há muitos momentos em que a união das empresas faz com que a sua operação seja mais eficiente, também podendo levar a menores preços e maiores salários. A quantidade de empresas em um setor emerge naturalmente de um livre mercado. Quando o lucro está alto, mais empreendedores são atraídos para o setor. Quando o lucro está baixo, os empreendedores são repelidos. Não adianta martelar com a coerção do Estado um número arbitrário de empresas de um setor, ou então um arbitrário tamanho de empresa ideal. Quem deve definir essas coisas são as interações no livre mercado. A B3 não deveria ter a menor obrigação de fazer negócios com alguém, muito menos ter o preço definido por um agente externo. Ainda assim, verdadeiros monopólios existem. Eles acontecem quando o Estado atrapalha a chegada de novos competidores. Isso pode ser constatado nessa mesma história da Bolsa de Valores do Rio. Vamos continuar com a história. Em 2019, finalmente as empresas chegaram a um acordo sobre o preço. Mas logo em seguida, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, reprovou o pedido de licença da ATG, por não cumprir todos os critérios a tempo. O mercado financeiro é um setor altamente regulado, tanto pelo Banco Central quanto pela CVM. Agora talvez tenha ficado claro por que é tão difícil concorrer com a B3. Esse é o resultado de qualquer regulação ou licenciamento. As empresas existentes são favorecidas, enquanto os novos concorrentes, com menos experiência ou capital, ficam prejudicados. No livre mercado não existiria CVM, nem Banco Central, o que não significa ausência de regras. É natural que empresas exijam certificações ou critérios para poderem realizar negócios. Desculpe o balde de água fria, mas um livre mercado não estaria livre de algumas burocracias. A principal diferença é que elas surgem da demanda dos consumidores, e não da marreta estatal. Isso faz toda a diferença na prática. Quando as regras são criadas por demandas reais de consumidores, elas tendem a ser o mínimo necessário, já que regulações inúteis aumentam o custo de produção, e portanto, o preço final. Isso não é do interesse do consumidor, então chega-se ao balanceamento ideal entre custo e risco. Já quando o governo define as regras, é muito fácil sobre regular, já que não é ele que arca com os custos de um produto mais caro. Neste momento, a ATG ainda não acabou com toda a fase burocrática, mas pelo menos já está na fase final. Enquanto se adequava às regulações, ela teve que tomar uma decisão importante, decidir em que cidade criar a nova Bolsa de Valores brasileira. A escolha não é fácil, já que os impostos de certos estados ou cidades podem inviabilizar o negócio. A empresa é gerida por cariocas. Inclusive, o atual CEO Claudio Praconique já foi executivo de finanças do Clube Flamengo. Então, naturalmente, o Rio seria uma boa opção se não fossem os impostos. A empresa conversou com o governador e o prefeito do Rio, que conseguiu reduzir a carga tributária. Segundo uma postagem do LinkedIn da empresa, em resumo se diz, O governador e o prefeito não são bobos, eles sabem que 2% de alguma coisa é muito mais do que 5% de zero. Então, a nova Bolsa do Rio vai aumentar a arrecadação do estado e município. A ação de diminuir impostos foi boa, já que qualquer imposto é, por essência, um roubo. Mas essa decisão nos traz uma reflexão. Quantos negócios são impedidos por causa da carga tributária? Se 2% em vez de 5% já faz grande diferença, imagina se fosse 0%. Quantas empresas deste ou de outros setores deixam de existir porque os impostos tornam os negócios inviáveis? Aliás, a carga tributária das cidades também tem outros efeitos deletórios. Em princípio, as empresas deveriam escolher seu local, baseado no acesso a recursos e na proximidade com os clientes. Quando as prefeituras criam impostos, esse fator acaba influenciando fortemente na decisão. Desta forma, em vez das empresas ficarem no local, que serve melhor ao consumidor, acabam ficando em locais arbitrariamente definidos pelo jogo político. Por fim, parece que no segundo semestre de 2025, a Bolsa do Rio finalmente será lançada. A Bolsa seguirá o modelo já comum do mercado americano, derroteamento de ordens em múltiplos mercados. Desta forma, todas as ações negociadas na B3 também serão negociadas na Bolsa Carioca. Não haverá necessidade das empresas abrirem capital duas vezes. Alguns se preocupam que a liquidez das ações diminua, já que as ordens de compra e venda estarão divididas em dois mercados. No entanto, a concorrência tenta diminuir as taxas de negociação e também impulsionar melhores tecnologias, atraindo mais compradores para a Bolsa. O mercado dirá se o Brasil suporta uma ou mais Bolsas de Valores. Em todo caso, vê-se que outros lugares do mundo têm mais de uma Bolsa. Geralmente, isso demonstra a maturidade do mercado financeiro. Enfim, esperamos que a Bolsa facilite os negócios em terra brasileira, traga crescimento econômico e seja uma notícia positiva dentro do cenário brasileiro, que se encontra pessimista no momento, devido às atrapalhadas econômicas do presidente atual. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Lona Chons, revisado por Historiador Libertário e narrado por Gordinho Caipira. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!